A Organização Mundial de Saúde disse nesta sexta-feira que é muito importante investir para ter uma vacina contra a covid-19, mas reforçou que mesmo na ausência da vacina, vários países provaram que já existem ferramentas disponíveis para reduzir o avanço do novo coronavírus. Michael Ryan, diretor de emergências da OMS, voltou a alertar sobre a gravidade da pandemia. É hora de as nações olharem para os números. Por favor, não ignorem o que os balanços dizem diariamente. Muitos países estão ignorando as informações. As pessoas precisam acordar. Os números não mentem. A situação que confirmamos nos balanços não mentem. Ryan respondia a uma pergunta sobre a situação no México, mas especificou que a mensagem era endereçada a muitos outros países. Pela primeira vez desde o início do surto na China em dezembro, a América Latina ultrapassou a Europa em número de casos nesta sexta-feira, com mais de 2 milhões e 700 mil contágios. No entanto, o continente europeu continua sendo a região com mais mortes, quase 200 mil óbitos.